Realizou-se esta quarta-feira no Cine Teatro Paraíso o espetáculo de solidariedade a favor do CIR, o Centro de Integração e Reabilitação de Tomar. Foi com Casa Cheia que o humorista Newton fez mais de uma hora de stand-up comedy, durante o qual abordou diversos temas da atualidade, ao mesmo tempo que aproveitou para interagir com o público. Newton teve ainda tempo para deixar algumas palavras a Tomar TV. Foi espetacular. Eu fico sempre muito... No final estava ali a falar sobre dar tempo e é verdade, eu fico sempre muito contente quando as pessoas esgotam ou não as salas. Neste caso, quando esgotam é sempre muito bom. E acho que fui muito bem recebido. Trataram-me bem, não me bateram. Quer dizer, também eu não saí daqui, não é? Portanto, tudo ainda pode acontecer. Portanto, vamos ver. Até este momento, até à meia-noite, e à meia-noite certa neste momento, está a correr bem. Não está a correr mal. Agora não sei se tenho dado os quatro pneus. Uma vez fui à Almada, levaram-me os pneus e os botou ao rádio. E, no entanto, até aquela hora eu achava que estava a correr muito bem. Depois fui a pé para Lisboa. E queria agradecer ao pessoal que esta noite encheu aqui o CIR, pessoal de tomar, e não só devia haver alguém de fora. Eram 400 e tal, e muito obrigado. Para o CIR, este foi um evento de grande sucesso. O balanço foi francamente positivo. Nós conseguimos, a três dias do espetáculo, termos a lutação esgotada, incluindo também os camarotes, foi tudo cheio. Portanto, foi um sucesso, um verdadeiro sucesso. Um sucesso que é para repetir. Assim, o Nilton ou outro artista queira estar connosco no próximo ano, apuramos uma receita um pouco acima dos 3 mil euros, que eram mais ou menos as nossas expectativas. E, de facto, foi extraordinário, mais uma vez, saber que a população tomarense, e não só, esteve mais uma vez connosco. A prova foi, de facto, este grande evento, mais um dos grandes eventos do CIR, para a criação de fundos. E a todas as outras pessoas que, individualmente, também nos fizeram chegar alguns donativos. Portanto, para todos eles, em nome da direção, em nome dos nossos utentes, o nosso muito obrigado. E agradecer também, de facto, à Tomar TV, pela divulgação também dos resultados, e não só, também do evento em si, pelo esforço e dedicação que têm demonstrado por esta instituição. Muito obrigado a todos. Esta foi, sem dúvida, uma noite que rendeu muitos feliz. É isso. Éisto. Aplausos Obrigado.